Vamos que vamos! Eita, galerinha boa de Deus! É isso aí, ó! Cê é caiaqueiro de Cristo! Segura, 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 segura! Traz o peixe e joga pra cima! Eita, coisa linda, 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 linda! Vamos que vamos, galera! Ih, bebe água, varinha! Bebe, varinha! Obrigado, meu Deus! Vai sentir o braço? Eu tô com o meu braço também doendo aqui! Bora, puxa isso aí, rapaz! Joga isso pra cima! O peixe não deixa não, meu irmão! É bruta! É bruta! Ó, ó lá! Olha isso! Olha o que que o cara arrumou pra vida dele! Ó! Olha isso! Bora! Bota a cara! Isso aí, ó! Tá vendo? Ó! E eu tô aqui, ó! Ó! Ih, pegou o passaguá! Pegou o passaguá! Ih, agora vamos ver como é que vai ficar isso aí! Olha aí, Micá! Olha como é que ele vem girando! Ó! Olha como é que ele gira! Ó! Olha ali, ó! Vai subir! Atenção, galera! Vai subir! Vai subir ele! Vai subir! Não subiu, não! Ele falou, não vou subir agora! Olha isso! Você não arrumou isso aí em creca, Tavares! Tigo mesmo aí! Ó! Tá por enquanto, tá 2x0 o peixe, hein! O peixe é forte, Micá! É, com certeza! O charézinho é o líquido que eu peguei também aqui, foi mole não, hein! Ó! Ó! Tava 2x0 o peixe, agora 3! Pronto! Aí, ó! Tá no passaguá! Olha isso, ó! Não tem jeito não, filho! Você é Márcio Tavares! Olha o tamanho do peixe! Ó! Aí, pessoal! Você é Márcio Tavares! Valeu, Micá! Temos junto, irmão! Olha aí, ó! Pronto, Micá! Olha aí! Olha que coisa linda, gente! Aí, galera! Isso aí! Parabéns, meu irmão! Obrigado pela moral! Valeu, Márcio! Valeu! É nóis! Tamo junto! Aí, Micá! Tô filmando você aqui, hein! Mais! No talento! Mais um! Aí, galera! Eita, bicho brabo! Tá girando, girando, girando! Aí! Aí! Tá onde? Tá no passaguá do MK! Vai estar Orline! Olha aí, Farb! Ó! Uhul! É verdade, Farb! Olha, moleque! Valeu, MK! Valeu! Tô indo aí! Olha aí, MK! Que encrenque é essa aí, MK? Eita! Quase que a varinha foi embora Levanta esse bruto, MK! Hei, garoto! Aí, pessoal Esse é brabo, hein? Esse é brabo, hein? Esse é brabo, hein? No talento, no talento, MK No talento No talento Caraca Calma Falta pouco, falta pouco Mais um xarel, pessoal Opa Hei, garoto Aê Mais um xarel O xarel tá largado, MK Parabéns, MK Top, top, top Show de bola MK pesca de caiaque Tirando onda na Ilha da Madeira Tá na água Aí, ó Quando MK tá na água Tem o quê? Quando MK tá na água, o que que acontece, ó? Tem peixe na linha Tem peixe na linha Aí, ó Olha o giro aí, ó O giro de notícia Ha, ha, garoto Parabéns, MK Olha lá Eita, é bruto, hein? Valente, o xarel Ó Valeu Bora deixar registrado aí, ó É mais um peixão, irmão Resolve esse problema aí, Marlon Resolve essa encrenca aí Tem outra encrenca aqui dentro do caiaque O marlon tá famoso, MK, aí, ó Olha, MK aí MK, tem peixe aí, MK? Tem alguma coisinha aqui, tá? Que isso? Ah Ah Ah, quer peixe? Ih, tem variedade, MK Marlon Marco e Márcio Devagar, devagar No talento, no talento No talento Aê Dá no Passaguá Que isso? Que luz Parabéns, Marlon Mais um troféu Já é o segundo desse aí, ó Olha o tamanho Tá incrível De menino a pouco Você viu o tamanho da encrenca? Eles gostam de encrenca Ele e Tavares Chega perto dele aqui Chega perto aí Que isso Olha ele aí Quanto tempo você ia pescar, Marlon? Três meses Três meses Já pegou três xarel monstro Primeiro que é cinco xarel pra cada vez Parabéns, irmão Fala pessoal Finalizando aqui mais uma pescaria Hoje eu tive a oportunidade de pescar com essa fera aqui, ó Marquinho MK O dia foi muito produtivo Iniciamos o dia com uma oração Deus abençoou Todo mundo pegou peixe O Marlon já foi embora E tá aí, ó Marquinho Foi bom ou não foi? Top Melhor do que nós merecemos Graças a Deus Tá aqui, ó Vê se tu consegue mostrar aí, Tavares Muito peixe Vê se tu consegue mostrar aí, ó Ataralhado Olha aí, esse galera É muito peixe A fieira também tá cheia Segura aí, Tavares Que eu vou mostrar pra... Será que dá pra mostrar? Os seguidores aí Deixa eu mostrar uma encrenquinha que tu arrumou Muito errada Olha a encrenca que o Tavares arrumou Olha a mãe do peixe Olha aí, gente Olha lá Olha o tamanho disso Bruto Jareusace Jarelaço, velho Top demais 3 quilão aqui, tranquilo Bonito, bonito Bonito demais Show de bola Valeu, MK, obrigado Valeu, galera Tamo junto Valeu, pessoal Vamos que vamos E aí